Momento Agro, o Ministério da Agricultura mais perto de você. A Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, divulgou nesta terça-feira o terceiro levantamento da safra 2021 de café. A previsão é que o Brasil produza aproximadamente 46,9 milhões de sacas de café beneficiado. O número representa uma diminuição de 25,7% em relação ao resultado da safra de 2020, considerada recorde. A área em produção, por sua vez, é atualmente estimada em 1,8 milhão de hectares. A produção de café arábica está estimada em 30,7 milhões de sacas. O Conilon, por sua vez, deve alcançar uma produção de 16,15 milhões de sacas, o que indica um aumento de 12,8% sobre o resultado obtido em 2020. Além dos efeitos fisiológicos da bienalidade negativa observados em diversas regiões produtoras neste ciclo, Os motivos para a redução também incluem as condições climáticas adversas de seca em muitas localidades e as geadas, como explica o presidente da Companhia, Guilherme Ribeiro. E essa diminuição se dá pelas condições climáticas que nós tivemos no país, adicionado a isso a questão da seca muito forte, e também nós tivemos alguns períodos de geadas, como foi de conhecimento de todos. E também nós estamos, o café está naquela produção de bienalidade, e é, desse ano, é negativo. O levantamento da Conab foi realizado em um momento em que mais de 95% das áreas plantadas já foram colhidas. O resultado da pesquisa de campo mostra uma redução na produção em comparação à safra anterior. O diretor do Departamento de Comercialização e Abastecimento do Ministério da Agricultura, Silvio Farnese, destacou que, apesar da redução na produção, os números atendem ao consumo interno e externo. Mas, de qualquer sorte, o que a gente deduz disso aí é que são números que atendem às nossas necessidades, 30,7 milhões de sacos de café arábica, apesar de toda redução, atende aos nossos compromissos. O café é uma das culturas caracterizadas pela bienalidade, ou seja, em um ano, a cultura produz um maior número de frutos, exigindo da planta mais nutrientes, enquanto no ano seguinte, a produção é menor. Assim, a menor produção permite a recomposição das estruturas vegetais e reservas da planta. Para o Momento Agro, de Brasília, Sérgio Pastor. Momento Agro. O Ministério da Agricultura, mais perto de você.